Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos falar sobre a música Esquema Preferido que os Balões da Pisadinha entraram na briga pelo sucesso da canção. Mas será que eles atrapalharam o alcance da música com DJ Ives e Tarciso do Acordeon? Vem de neste caso, logo após a vinheta aqui, quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é, antes de ir ao vídeo, eu gostaria de vir para você que está chegando aqui agora no canal. Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui. Sem sombra de dúvidas, as coisas nos últimos tempos mudaram muito e na música não é diferente. Recentemente, eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que a música estava muito descartável, onde o tema desse vídeo foi falando sobre a música Esquema Preferido de DJ Ives e a música Tapão na Rapa de Raíssa Ealdada, quais das duas eram as melhores. Caso você não assistiu esse vídeo, eu super indico e eu vou deixar o link aqui em cima no card para você ir lá e dar aquela velha conferida. E outra coisa que vem chamando bastante atenção nos últimos tempos, nesse e-mail musical, é a questão da identidade do cantor. Como assim, Emerson Easley? Eu vou te explicar aqui agora. Quando eu falo a música Gordinho Gostoso, o que é que vem na sua mente? Neto LX é o dono, né? Quando eu falo a música Ai Se Eu Te Pego, quem vem na sua mente? Michel Teló. Quando eu falo a música Lepo Lepo, vem Pissirico. Quando eu falo a música Reboleixo, vem Leão Santana e Parangolé. Agora, quando eu te pergunto assim, e a música Meia Noite, você tem no meu WhatsApp? Daí você fica perdido, você vê inúmeros cantores, vem Tarciso do Acordeon, vem Zé Vaqueiro, vem os Barões da Pisadinha, vem Oldão do Forró Largado, vem Zé Malhada e vários outros cantores. É isso que eu estou falando e esse vai ser o tema deste vídeo. E uma das músicas que nos últimos dias me chamando bastante atenção é justamente a música Esquema Preferido de DJ Ives e Tarciso do Acordeon. DJ Ives que lançou esse CD há alguns tempos atrás, um super CD com uma super produção e um super elenco. Por quê? Nesse CD tem a participação de Tarciso do Acordeon, Zé Vaqueiro e Vitor Fernandes. Três super cantores do Aldertino que estão no auge nos últimos tempos. Daí ajutou DJ Ives também que está vivendo um dos melhores momentos, produzindo o Chão de Avião e Zé Vaqueiro. Daí cara, tinha 90% de certeza que esse CD iria estourar, nem que saiba uma música. E foi justamente a música Esquema Preferido que estourou. Porque assim, um CD com a participação de Tarciso do Acordeon, onde Tarciso está vivendo os seus melhores momentos, a música estourar. Com Vitor Fernandes também, com certeza a música estourar e Zé Vaqueiro nem se fala. Daí a música Esquema Preferido estourou e a música é sucesso nacional em alguns lugares também fora do nosso país. E os Barões da Pisadinha, logo após a música estourar, eles também foram lá e lançaram a canção. E por incrível que pareça, em poucas semanas, a música bateu números surpreendentes nas plataformas digitais. Só para você ter noção, aqui no YouTube, a música consta com mais de 50 milhões de visualizações. Onde DJ Ives, no canal DJ Ives Topics, ela conta com mais de 60 milhões, 63 ou 66. E no canal DJ Ives Oficial, ela conta com 26 milhões de visualizações. Daí, dá para você perceber a dimensão de que se encontra o nosso cenário musical nesse exato momento. Para vocês verem, o DJ Ives é o dono da canção e os Barões da Pisadinha foram lá e lançaram ela. E os números, cara, se igualaram nas plataformas digitais. Vale a pena ressaltar que não há nenhuma treta entre o DJ Ives e os Barões da Pisadinha. Eu só estou fazendo esse vídeo para nós terem uma noção de como está esse cenário musical. Bastante, assim, preocupante, tipo, de alguma forma. É preocupante porque hoje nós não sabemos, por exemplo, lançou tal música de que cantor que é. Lançou tal música de que todo mundo fica perdido. Aí eu vou te perguntar uma coisa, agora você vai ficar assim, Emerson. Você tem toda a razão que a música está descartável e o cenário musical, ele está maluco. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder aqui nos comentários dentro de 5... Vamos botar de 1 minuto. Cite aqui nos comentários 5 músicas dos Barões da Pisadinha que fizeram sucesso no primeiro CD. Daí você não sabe, você só sabe da música, está rocheira, porque as outras você não se lembra. Lembrando que todas as músicas do primeiro CD dos Barões da Pisadinha fizeram sucesso. Mas é aquilo que eu estou falando. A música está descartável. Lembrando também que esse vídeo não estou criticando os Barões da Pisadinha. Para mim são, assim, a melhor banda de piseiro do momento. Eu curto demais os caras e os caras sempre estão lançando música por trás de músicas. Mas, assim, Emerson, os Barões da Pisadinha, eles têm culpa de a música esquema preferido estourar em todo o Brasil? Claro que os caras não têm culpa, cara. É que a gente também, de certa forma, nós somos os culpados por a música estourar na voz de outros cantores que nós gostamos. E através das plataformas digitais isso vem acontecendo muito. Então os Barões da Pisadinha também, eles não têm culpa. E a outra pergunta que eu fiz na capa do título, os Barões da Pisadinha atrapalharam a música de DJ Ives chegar em outras pessoas? Cara, diretamente não. Mas indiretamente sim. Por quê? Esses 60 milhões de pessoas, vamos supor, 60 milhões de pessoas que assistiram essa música na voz dos Barões da Pisadinha, não tivessem ouvido essa música na voz deles, com certeza a música de DJ Ives estaria com mais visualizações. Mas isso aí não atrapalhou muito, porque DJ Ives também alcançou o maior número de pessoas nos seus últimos tempos, conseguiu levar suas músicas para fora do país, Uruguai, Paraguai, Portugal, Argentina e vários outros países. E não, assim, acredito que os Barões da Pisadinha também ajudou o DJ Ives nessa pegada aí. E DJ Ives também ajudou os Barões da Pisadinha, porque tá impossível parar os Barões. Os cara tá sem freio, os cara tão descendo ladeira abaixo, tá sem freio, descontrolado. Tudo que os cara lança é hit, velho. É hit, é hit. E você, na sua opinião, a música Esquema Preferido ficou melhor na voz de DJ Ives e tá assistindo o acordeão ou na voz de Os Barões da Pisadinha? Deixa aqui nos comentários, pois o seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, o vídeo ficou por aqui. Foi só falar um pouco da música Esquema Preferido pra vocês. Se você gostou, é só me seguir no meu Instagram, arroba a Emerson Isla e põe lá. Você fica sabendo notícias em primeira mão. Tamo junto e eu te espero no próximo. É nóis!